Bom dia pessoal, hoje é o dia da Comic Con, estou aqui à espera do Wolf, vamos os dois juntos para a Comic Con, estou com um pouco medo que ele venha ainda em modo GTA, que ele ontem esteve a fazer uma live stream de GTA, estou um pouco medo que ele mente aqui pela porta, me arranque daqui para fora e comece a arrancar com o meu carro, porque sabem como é que é, não é? Não, estou brincando, estamos para vê-lo, para ir à Comic Con, são 9 da manhã, estou curtinho para chegar lá, está lá muito pessoal conhecido, muitos amigos de Youtube, portanto fiquem por aí para ver a nossa viagem e para ver como é que é a Comic Con no Porto. Vamos, capa! Como é que é pessoal, já peram aí a fila, está uma cena maluca ou é? Pouca gente, pouca gente. Pouquinha gente, já contei, estão 4 pessoas e ali um cabeça de cabalo, filma o cabeça de cabalo ali ó. Force Head ali. Já temos convite. Hell yeah! Vamos se querem entrar, está fácil. Mas, fiz-me a like! Eu vou-vos mostrar como é que eu acordo de manhã, é mais ou menos com este gajo. Parece fácil. Caros, caros. Mas acho que é o melhor. Qual é o teu canal? Jogos e Coises. O canal vai estar aqui, a clicar e lá vê. Aqui é um trabalho extraordinário. Aqui é o original, olha. Aqui é o original. Aqui é o original, comprem o livro. Está à venda. Está à venda. Está à venda na Fnac. Está à venda na Fnac e todo lado. Sim, exato. Estes são mais complicados, não é? Lojas de especialidades. Este desenho, está muito bonito. Por aí, é 2,25€. Este pessoal desenha tanto. Cheira bem, ah? Cheirozinho e tudo. Olha aí que espetacular. Ah pá, brutal. Muito bom. Como é que te chaves? Não vale. Não, não quer falar. Ah, fantacente. O celular é um gamer no mundo. Olhem aí no sol. Voltei a infância. Estou com o vosso. Eles estão cá. Pá, deixe-me estar do alto. Só deixe-me estar do alto. Eu era de criança. Não sei se era, mas... É o celular enorme. Está bem. Já posso dormir feliz. Gosto do teu cosplay. Teste de dizer de quê? Teste de dizer assim. Mas está um pouco mal feito esse cosplay. É um bocado, é um bocado, é um bocado. Pedias nascer? É! Esta vai para a menina dos cosplay. Se vocês querem ganhar prémios, têm que pedir calças curtas, senão não ganham nada. Comenta a ver. Não é? Sem dúvida. De cosplay o que é que isto faz-te mais? Que elas não têm calças, que são as melhorzinhas. Sem dúvida. Estamos a rezar, estamos a brincar, estamos a gostarmos tudo. Tudo, tudo de ver calças é tudo. Mas se não tiver também, melhor ainda. Olha, estás ressaca. Pai, estás mesmo com uma carne. Já fostes. Tu não és do Walking Dead, meu. Aquece a fuça, parece um sombite. As pessoas que vocês andam a conviver, porque estavam a escrever. Olá, tudo bem. Obrigada. Aquele pessoal que eu vim investir para há pouco tempo. Estamos aqui na... Comicon, não é? Vamos ver uma pessoa que vem ter comigo agora. Que eu fiquei admirado. Vamos lá ver. O rapaz veio ter comigo, não é? Que eu sei. Como é que chamas? O rapaz? O rapaz veio ter comigo, não é? Como é que chamas? Vou contribuir ter que ligar para o 760... 101... 102... Eu vou pôr aqui alguns, portanto, liguem e tudo. Cozinha, é isso não é? Olha, dás-me boleia. Presto boleia, até logo.